Porsche Cup e Sprint Race movimentaram autódromos de Interlagos e Cascavel, respectivamente. Disputas acinadas marcaram as provas. Confira! 3 das principais competições do automobilismo brasileiro movimentaram o Autódromo de Interlagos em São Paulo e Cascavel, no Paraná. No Autódromo de Interlagos, os pilotos disputaram as etapas da agitadíssima Porsche XP Private Cup, com duas provas válidas pela terceira etapa. Já no Autódromo de Cascavel, no interior do Paraná, além das disputas da Copa Truck, que você vai acompanhar na próxima reportagem, também foram realizadas duas provas da GT Sprint Race Brasil. Em altíssimo estilo, a Porsche XP Private Cup encerrou sua terceira etapa de Sprint em 2021, com duas provas recheadas de fortes disputas e cheias de alternativa. Werner Negebauer assumiu a liderança na reta oposta e venceu pela primeira vez no ano pela carreira Cup. Na GT3 Cup, o dia foi do piloto e ator Caio Castro, coroando uma trajetória iniciada em 2020 com muita dedicação nos treinos. O piloto do Porsche 22 escreveu seu nome na história como o centésimo vencedor, diferente nos 16 anos do evento. Após metade da temporada de Sprint, o ex-campeão Miguel Paludo assumiu a liderança no campeonato dos carros de motor 4.0 litros. Ele tem 103 pontos e leva 5 de vantagem sobre Mila, vencedor de 3 das 6 corridas do ano. No campeonato da GT3 Cup, ao escrever o nome como o 99º vencedor, diferente da categoria no sábado, Rajan Mascarello ampliou sua vantagem na dianteira. Ele tem 94 pontos e seu perseguidor mais próximo é Nelson Monteiro, com 83. Christian Moore tem 82, Lucas Salles 73 e a Amanda Wish completa o top 5 com 64. Com a vitória, Caio Castro entrou no top 10 no domingo. Ele soma 44, empatado com Léo Sanches e Daniel Correa na oitava posição. Nas disputas do GT Sprint Race Brasil, o jovem piloto Pedro Aiza venceu na segunda corrida do dia, enquanto o experiente Thiago Camilo venceu na categoria Pro, fazendo as 18 voltas do circuito em pouco mais de 24 minutos. Na categoria Proan, o piloto mais rápido e vencedor foi Rafael Dias, que terminou em primeiro na sua categoria e segundo no geral. Na categoria AM, deu o piloto Luiz Debs duas vezes, com as duas vitórias que ele marcou pontos importantes para a sequência do campeonato. O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas. O campeonato nacional, com seis etapas, duas corridas em cada. Na décima edição, serão três títulos distintos da Sprint Race Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes Pro, AM e Pro-AN, e ainda o título do mini torneio do Rock of the Year. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.